Música Gostei, começamos bem E é isso aí, daí eu não pude postar, eu achei que meu computador ia ficar quebrado pra sempre E por que eu não mandei arrumar? Porque eu estou com um pequeno problema de grana curta É uma doença que afeta a maioria das pessoas no mundo Já confirmado pela ONU, né? Que muitas pessoas... Olha, bastante ferro! Interessante Bastante pessoas no mundo sofrem desse problema Isso é um mal, aparentemente, incurável E... Bom, é curável quando você tem emprego Coisa que não é meu caso E, tipo... Sei lá Eu não tenho grana pra consertar meu computador, não Eu estava curto de grana pra consertar meu computador E aí, deu esse problema, deixou eu estar com a minha última tocha aqui E eu tive esse probleminha Vou botar aqui desse lado E eu achei que eu ia ficar um bom tempo sem fazer vídeo Já estava, tipo, preparando umas ideias aí pra arranjar o computador Que eu fizesse um vídeo de... Pedi desculpas e tal Mas... Aí eu não precisei Porque hoje eu... Tipo, eu... Cheguei assim e falei Ah, hoje eu vou arrumar meu computador E dito e feito Eu cheguei, sentei aqui Esperei ele ligar e ele ligou Eu não sei por quanto tempo isso vai durar Por isso, tipo, se eu parar de fazer vídeo por uns dias aí É... Não estranhe Porque isso é perfeitamente normal Ou quase Eu consigo fazer mais tochas Eu acho Ruim foi não ter achado nenhum carvão ainda, velho Tá, tá bom Chega Aqui já não é mais um lugar legal pra se viver Porque podem vir monstros Bom, que seja É... E aí eu tive esses probleminhas básicos aí Mas já resolvemos tudo Então estamos de volta ativa com nossos gameplays da vida aqui E espero que vocês gostem dessa minissérie da Survival Island Que eu tô pretendendo fazer Que eu tô começando a fazer agora E eu tô na procura de carvão por enquanto Mas não achei um carvão sequer Caramba, mano Olha isso, meu Pois é E quanto ao release do 1.9 Não mudou muita coisa esse segundo pré-release aí A não ser umas frescurites aí que eles tiveram De... Tá bom, melhor tapar isso aqui De... É... Mudar uns itens aí Ter poção nova É, ter tipo, poções Mas... Ainda não tem Tem só, tipo... Você pode fazer potinhos de poções e tal E... Caramba, mano Eu não consigo fazer um baú ainda, né Ou será que consigo? Precisava guardar esses meus itens em algum lugar Mas eu não tive o fortúnio ainda de achar carvão Então, tipo... Será que eu consigo fazer mesmo a tocha? Eu acho que não Bom, isso aqui... Acho que eu não vou mais precisar fazer isso E depois eu vou derreter esse ferro Se eu conseguir oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove Ai Eu acho que... Cara, acomodei quando esse telefone toca, velho Só toca em momentos inoportunos Ah não, dá oito sim, certinho Um baú Já era Vamos fazer um baú Nossa madeira Se foi Bom Temos um depósitozinho de cobblestone Um pouquinho de dirt Ferro E... Nossos preciosos gravedos E nossa preciosos picareta Deixa eu dar uma... Opa Galera, galera, galera A lua acaba de aparecer na terra do terror Então É... Tem gente que joga Mapa do Survival Island Na raça mesmo E tipo Se morrer Já era Não volta mais Eu não pretendo fazer isso E... Tanto que eu tô aqui de boa assim e tal E... Sei lá Tô esperando spawnar um esqueleto Pra eu poder pegar um bone meal dele Ops Um bone meal dele Pra... Crescer minha arma Tipo Será que spawnar um esqueleto aqui? Tá bem escuro na verdade Tá de noite já Ah não Aqui é Minha casa Por que eu tô querendo tacar uma dirt Na porta da minha casa? Deve abrir o caminho aqui Se assim Não Tipo Tacar mais dirt Deve abrir mais Abrir mais dirt Não ia ser legal Aparecer um creeper aqui nesse momento Isso tipo Ia me deixar muito bravo Mas... Vamos ver aí Se a gente consegue Tá bom Não ficar parado Não posso ficar parado É... E quanto ao 1.9 também Eles adicionaram um negócio chamado Hardcore Mode Eu achei isso uma coisa tipo Genial que o Node fez Nesse modo Qual é a diferença? É... No Hardcore Mode Quando você morre O seu mundo é deletado Tipo Onde você encontra as opções É... Normalmente né Vocês encontram esse negócio aí Então O... No Hardcore Mode Você... Opa Encontramos uma seed aqui No Hardcore Mode Quando você morre Você encontra uma única opção Delete World Por isso Eu achei genial A ideia Do Node ter feito isso Ter adicionado esse negócio E sei lá Eu quero jogar uma partidinha De Hardcore Mode aqui Algum dia né Que é o mundo do Hardcore Mode E zoar bastante E sei lá né O duro é você tipo Começar a jogar mesmo na raça No Hardcore Mode e tal E aí tipo Uma hora assim Você já tá bem evoluindo Não morreu nenhuma vez né Por sorte assim E de repente você esquece Que você tá jogando esse Hardcore Mode Fala Ah tô numa mina aqui Não tenho nada na minha mão Vamos matar né Vamos ver o que eu consigo Pá Você se mata e se ferra Porque tipo Você tá no Hardcore Mode Ia ser muito escroto Muito zoado Eu baixei também uma Textry Pack Uma legal E... Eu gostaria de dividi-la com vocês Mas eu não queria dividi-la Nesse vídeo Então tipo É bem estilo A minha primeira de RPG Só que aquela lá é com tema medieval E eu não acho que vai spawnar um esqueleto aqui Então vamos jogar até o amanhecer Mesmo porque tá acabando o meu vídeo Ai Ixi já tô com fome Ai caramba Vamos plantar trigo Vamos E aí O negócio aqui é plantar trigo Véi Porque eu já tô ficando com fome Eu tipo Vou perder muita vida Se eu ficar com fome Não Survival Island É um saco Pra você comer Tipo Adicionar o sistema de fome Ela é um saco E... Tá no... No... Normal né Tipo Não tá no... Peaceful Não Por que não spawnar monstros aqui? Será que é tipo Anti-mobs Anti-mobs Spawnando? Ainda bem que eu não fiz uma segunda picareta Porque senão eu tava ferrado Eu tenho que fazer uma... Enxada E plantar essas fides Tanto que minha vida não tá mais recuperando Eu tô desesperado já Bom Mas isso daí foi as notícias Né Da minha Vida aí Os probleminhas técnicos Que nós tivemos É... Muito obrigado a quem tá assistindo aí Meus vídeos Né Eu já tenho quase mil exibições Do meu canal Que não é muita coisa Mas ainda assim Agradeço a todos vocês É... Já tenho 30 inscritos No momento que estou fazendo esse vídeo Portanto muito obrigado a todos Que se inscreveram no meu canal Todos que estão assistindo meus vídeos Gostando, favoritando Seja lá o que for E... Ah, principalmente assistindo E sei lá Gostando assim Não clicando no botão de gostei No botão de gostei Mas... Gostando mesmo Das minhas séries aí Vocês são demais galera E... Vamos aí Eu quero continuar com essa Survival Allenge Diga o que vocês disseram Diga o que vocês disseram Diga o que vocês acharam Sobre essa série E se vocês acham Que eu devo mesmo continuar E... É isso aí Muito obrigado mesmo É... Me ajudem aí, né Tipo, torçam por mim Pra que meus problemas de computação Essas coisas sejam resolvidas E é isso aí Valeu galera Falou E até o próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau